A programação de Natal de Curitiba, Luz dos Pinhais, está maior este ano. O evento, além de encantar moradores e turistas, movimenta a economia da capital e deve gerar empregos para a classe artística. A programação de Natal da capital paranaense deve movimentar a economia criativa. A Fundação Cultural de Curitiba, responsável pelos espetáculos, espera contratar 600 artistas para o evento. Os artistas que se cadastraram no ano passado, eles não precisam se cadastrar de novo. Porque o cadastramento funciona para todo ano. Os novos que estão interessados em participar deste ano do Natal e que não se cadastraram, venham se cadastrar porque o Natal de Curitiba este ano vai ser muito maior. Os editais podem ser acessados na página da Fundação Cultural. A seleção dos participantes será feita com base em critérios como performance, cênica, portfólio e currículo, avaliados por uma comissão técnica. Cada dia de apresentação e de ensaio tem um caixa de R$ 225 para atores, conforme, se for assistente de direção ou assistente de produção, aí varia conforme o edital. A programação natalina de Curitiba começa em 22 de novembro e deve atrair um milhão de pessoas. São 47 dias com mais de 100 atrações em diversos pontos da cidade. O lançamento oficial foi nesta quinta-feira, no Memorial de Curitiba, no Centro Histórico. O Natal deve encerrar as comemorações dos 330 anos da capital paranaense. É Natal! Devem agradar turistas e moradores, espetáculos musicais, balés, shows de luzes e drones luminosos, circuitos natalinos a pé, de bicicleta ou de carro, e uma deslumbrante decoração com mais de 40 árvores de Natal espalhadas por toda Curitiba. E novidades marcam esta edição da maior programação natalina do país. Nós temos uma novidade no Parque Barigui, por exemplo, que tem um espetáculo todo novo, porque o Parque Barigui até o ano passado era um drive-thru. Esse ano não vai ser drive-thru no Parque Barigui. Esse ano vai ter, o público vai poder visitar os eventos do Natal durante o dia, em qualquer horário, a pé, de bicicleta, né? Mas vai ter à noite, a partir do dia 24, de terça a domingo, um super espetáculo, uma ópera com dança, com música, que é super novo, assim, que é um encontro de emoções. E outra novidade é que o Parque Náutico, que vai continuar com o drive-thru, só que muito ampliado. Então vai ser um drive-thru, assim, muito maior do que foi no ano passado.